Tem que correr Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bombos pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar no sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bombos pra trás Vem, vem Brilhar Mais Ser Uma estrema Sobre o sol Estrema Mais Ser Mais Brilhante Do que o sol Se mostrar Mais Ser Deus no céu Na terra É eu Me cantar Mas Ser Tudo Um, dois e três 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 Tem que correr Tem que suar Tem que maiar Vamos lá Vamos lá Musculação Respiração Arna o pumbão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar, vamos lá Um, dois e três, é sem parar Mais uma vez, o verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia, titi-titi a mais E de bomba pra trás, o verão chegando Quem não se endireitar, não tem lugar no sol Domingo é dia, titi-titi a mais E de bomba pra trás Vem, vem brilhar mais Ser uma estrela sobre o sol Estrela mais Ser mais brilhante Do que o sol Se mostrar mais Ser Deus no céu Lá porra eu Encontrar mais Ser Tudo O dia Tem que correr Tem que malhar Musculação, respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Argo o pulmão Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos nessa aí Não pode parar Todo mundo junto Tem que suar Vamos nessa Um, dois e três Argo Um, dois e três 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 Um, dois e dois Um... Um, dois e três Um, dois e três